O assassino que nunca matou ninguém, o ditador que sempre foi eleito pelo povo, o homofóbico que recebe beijos e abraços de homossexuais, o nazista que ama Israel, o racista que tem um negro como melhor amigo, o violento que levou purpurinas, ovos, cuspe na cara e por fim uma facada no abdômen e nunca reagiu, o mentiroso que só diz verdades que doem, o louco que defende que bandido seja tratado como bandido, o estuprador que quer castração química para estupradores, o radical que defende que o cidadão tem o direito de defender sua família e sua propriedade, o burro que tem o maior plano econômico dos últimos 30 anos, o único corrupto que não tem processo por corrupção, o candidato dos ricos que fez a campanha mais pobre da história, o prepotente que ousa dizer que não negocia cargos com partidos em troca de tempo de TV, aquele que quer Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil.